Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso, não amarrar essa terra. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso, não amarrar esse vaso, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso, não amarrar esse vaso, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso. Quem não quer cair, canta comigo, mas eu não amarrar. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso. Máxima, com a cor de plástico, não amarrar esse vaso. O que é tudo que é falso?